E aí o dia vai passar e você vai escutar muitas pessoas falando Ah, eu não consigo acordar cedo. Ah, eu não consigo não sei o que. Ah, eu não consigo. Aí fica aparecendo aquela pessoa que fala Eu não consigo fazer dieta, mas passa a vida inteira reclamando que está pesado. De duas, uma. Ou não faça dieta e não reclame. Aí é beleza, aí é padrão. Ou então, se você for fazer dieta, que você faça de verdade, o que não dá é você ficar naquela Ah, eu queria tanto emagrecer, mas não consigo. Eu queria tanto me estabelecer profissionalmente, mas não consigo. Eu queria tanto deslanchar na minha profissão, mas não consigo. Aí você pergunta, e o que você está fazendo para isso? E o que eu estou dizendo é você fazer uma definição e tudo isso que a gente está planilhando até agora é perfeitamente possível. Você se especializar em uma área, você absorver conhecimento em relação àquilo, você definir mais ou menos o que você quer para a tua vida daqui a dois anos? Isso é possível. Até mesmo porque, se chegar daqui a dois anos e você tiver conseguido atingir aquele determinado objetivo, você vai virar e vai falar assim Porra, aprendi. Agora eu vou decidir um novo objetivo a seguir. Agora, se você fala assim Renato, e se eu não conseguir atingir esse objetivo? Melhor ainda. Porque aí você já vai saber certinho onde foi que você errou. Então vamos voltar. Vamos aqui para a tua profissão. Renato, o que eu preciso fazer hoje para conseguir atingir determinados objetivos? Que você tenha observado os alunos que conseguem atingir o objetivo para os alunos que não conseguem atingir os seus objetivos de vida. normalmente aqueles que conseguem atingir o seu objetivo de vida eles definem claramente quais serão os próximos passos profissionais. E aí eu estou pegando você pela mão e tentando te ajudar nesta sexta-feira às 6h22 da manhã. Ah, então vamos lá. Ah, eu quero trabalhar com o direito do consumidor. Eu quero trabalhar com o consumidor sobreendividado. Eu vou advogar para funcionários públicos. Eu vou ter um escritório que vai funcionar dentro da minha casa. Eu vou atingir... Ah, bom, vamos lá. Vai funcionar dentro da minha casa. Eu preciso ter um computador. Eu preciso ter uma internet de boa qualidade. Eu preciso ter uma câmera, né? Para eu poder atender essas pessoas. Eu preciso ter um microfone, vamos dizer assim. Eu preciso ter um microfone porque eu preciso transmitir bem esse meu conhecimento. Legal. Olha como é que você já está na frente de muita gente que simplesmente diz Ah, eu quero. Eu quero.